Eu tenho uma vaga ideia de que a Cavardianos quase está a desesperar para mim falar-me mais. De modo que eu estou lido, quando eu estou falando-me mais, te pediste ajuda. Quando eu me pediste ajuda, nunca te pediste ajuda para mim. Me pediste ajuda para eles mesmo, para mim, para os nossos filhos, e para não bem mostrar a força que Cavardianos tem de junto. Meu nome é Raquel Dias, presidente da Associação Cavardiana de New Bedford. Essa organização foi fundada desde 1990. Esse building foi comprado por um grupo de cavardianos que fundei essa associação. Depois me tomou a pausa, até três anos, eu tenho uma organização nova, que não estou lido a tentar a OAS, não estou conseguindo unir tudo Cavardianos para não bem começar a trabalhar nesse building, porque, de modo a não saber, New Bedford foi um lugar que a história de Cavardianos começou. Estava a gostar de tudo, de gente lembrar que nunca tem nenhum lugar ali onde é que não pode mostrar na escultura, ou demonstrar o que é que não tem. Não tem arte, não tem nenhuma coisa para mostrar, mas nunca tem um lugar. Nós sabemos que a nossa cultura é rica, e que um lugar desse sinto está ali, por acaso, que devia estar, não dá-se um grande apoio, onde é que não está a conseguir fazer algo para a nossa cultura, desenvolver a nossa cultura, não só para a nossa cultura, não está a tentar trazer a comunidade para perto de nós, porque é um desses pontos que nós temos mesmo na comunidade cavariana, porque a comunidade cavariana devia ser unida. Vou-te beneficiar porque esse lugar, se vou, por exemplo, vou ligar um artista, vou é músico, não tem um stage ali que vou poder usar para fazer um espetáculo. Se vou é um pintor, não tem espaço ali que não pode fazer uma exibição, nunca tenho que procurar pessoas para dar-lhe um lugar. Portanto, um tocha que nós tudo te beneficia. Manda-me dizer, ele não é de meu, ele não é de bossa, ele não é de ninguém, ele é de Cabo Verde. Quando a gente chega ali que deu aquele empreendimento, que é um lugar para ideias que eles têm, qual é um centro que também beneficia Cabo Verde em si. Tanto de altura, como Cabo Verde, para não ter um centro igual aquele que promove cultura. Para nós é um país pequeno, mas cheio de cultura. E nós estamos na América, nunca temos um lugar grande para colher diferentes culturas. Se nunca tiver um building ou um prédio, nunca poder ajudar ninguém. E não porque a minha é de Rhode Island, ou seja, de Massachusetts, que nunca poder ajudar. Agora, que Cabo Verde anos tem que aproximar mais? Aproximar sem saber quem está para frente. Eles têm que acreditar mais no objetivo. Já do bem de jurar-se, não quero jurar-se para avançar para frente. Já bem jurava antes. Portanto, a gente tem que pedir para todo Cabo Verde ano para entrar lá, para olhar se te ajudar, para aquela associação subir para cima. Esse lugar é uma sala de teatro. Não quero manter as imagens de um lugar bonito que ele é. Ele tem uma altura onde a gente pode, em inglês, grow vertically. Onde é que a gente pode criar mais um espaço para office, um espaço para estúdio. Pessoas que estavam bem, que tenham gostado de música. Podiam bem dedicar um bocadinho para aprender. Ou um espaço onde a gente pode oferecer aulas de computadores. Ou outras aulas, por exemplo, de dança e cultura. Ou mesmo também um programa televisivo, live, que a gente podia pôr ali também. Mesmo a nível de cultura, há um grande desenvolvimento. Eu não podia fazer o mesmo ali na América, a nível de cultura. Já traz para dizer, nós cultura, que é uma cultura rica, que a gente não tem. Na toda parte do mundo está a dizer que é lá. Agora, só que nós devemos ter lugar e espaço para não conseguir fazê-lo. Como presidente, tem três anos que a gente também tem de tentar abrir esse lugar para o público. Não tem de ter dificuldades. Mas nunca te... Como é que a gente quer dizer? Nunca te... Desisti. O que é que não querer fazer? Não querer abrir uma associação cabo-verdeana. Até porque, ser associação cabo-verdeana, mas também ser um centro cultural cabo-verdeano. Esse é que é o objetivo desse lugar. Mãe que pessoas se beneficiam. Automaticamente, se boi uma pessoa que já dá ajuda, pode fazer parte da organização. Uma pessoa que já fazia bom membership, já pode fazer parte. Quem não tem membership, é 60 dólares para onde, não é nada. Porque eu sei para ir para uma festa só, pode gastar 60 dólares num dia. Portanto, 60 dólares para onde, para ajudar, bom mês e boa comunidade, não é nada. Pessoas que estão vindo de cabo-verde, vou querer fazer uma recepção de um artista, ou um grupo de teatro, ou um bará, vou ter um no bem. Tem que ficar para ter lugar para ali na portuguesa, no mercado, mas hoje uma coisa que não tem de nós, é ter um outro caráter. O que não tem que fazer a sério, é juntar-me para reconstruí-lo. Realmente, esse é o meu trabalho, mas é só para não reconstruí-lo com o barco. Não tem que botar-me financeiro, ou oferecer fim de semana, por exemplo, ou dar um sábado, um domingo, alguns construtores, pessoas que estão tendo de que ali e de que lá, te ajuda. E amanhã, nós temos um grande centro ali na NBF, que te beneficie a comunidade inteira. nós temos um apoio físico, que é bem, que é bem ajudá-nos para um xidroque, para pintar, para fazer uma casa de banho, porque nós temos que pagar o seu dinheiro na taxa, já não aplaio para grande, três vezes, mas sempre isto a dizer nós que não. Pronto, se és razão, é uma razão muito pequena, mas se nós juntar, não mostrares força, que nós temos tudo junto, que nós é dez ilhas, mas nós é um só país, que é Cabo Verde. Portanto, me está a gostar de juntar tudo aqui das dez ilhas, para não mostrares, para não ter uma coisa de nossa. Porque não só para não mostrares a nossa cultura, mas politicamente, se não tem um lugar onde é que não te dizer nós casa, não te demonstras nós faça. E assim é isto que está brincando a nós. Nós estamos ali dentro da Cabo Verde Association Cultural Center. Nós estamos ali, para dar-vos outro um bocadinho de informação do que esse red tem sofrido. Esse building foi obtido em 1992, ele foi um building que tinha sofrido incêndio. A gente tem tentado fazer ali, é uma limpeza em geral. Em termos daquele frente, tinha um sinal de cinema antigo, já estava a te degradar, já estava a te cair, já a te criar um bocadinho de perigo para pessoas que te atravessais a área. Não trazer maçarico, não cortar tudo, quis coisa de ferro, não juntar paio, mais paio, quis coisa de ferro. Não tenho trazido pessoas do Correction Office, não tenho trazido pessoas de Correction Office, não tenho trazido os pedidos da gente depois na Dumpster. Esse chão está tudo em semente, mas esse chão era um chão com um nível de nível alto e cheio de cadeiras de teatro. Fui feito uma campanha em termos de, para tudo que as cadeiras, que já estavam no bocadinho antigo, já que dava para ser usado, e bem metido um botão de semente. e esse chão foi levado dinheiro e mais dinheiro só naquele momento. Não tenho dedicado a esse palco, ele tem uma parede de bloco, como a gente quer usar aquela parede de bloco, a gente tem que dar para o sheetrock para ficar uma parede com divisão para dar a gente um espaço para trás em termos de movimentar no dia que ele estiver pronto para funcionar. Não tenho dedicado também naquele roof, isso que tinha espiado em termos daquele teto. qual era a importância de fazer aquele teto primeiro. Se botar um roof feito, quer dizer, um roof de novo, para garantir todo o trabalho que pode fazer por dentro. Portanto, eles cada dia que há naquele aspecto lá, então, todo o trabalho que eles faziam ali dentro, não bem sofreu uma invasão de água, bem que foi estragado. Eles tinham feito um office, eles tinham feito aquela entrada e algumas outras pinturas, coisas de sheetrock. praticamente, foi ficado em vão porque a água invadiu os estragais. Não tenho feito trabalho na rua, que é aquela parte onde estava pronta, que é a água. Não tenho que ter pet, que é a área. E também tem aquela parte onde tem aquela casa, que a gente chama penthouse, que lá sim foi, ano passado, em 2011, foi feito completamente. Porta nova, que lá que eu tinha nem porta, portanto, toda a tempestade estava lá, estava a invadir água naquela zona lá também, e também até não teve pambas ali dentro, não pode-te mal, tem milhares de pambas. Já não tenho aquela fase que a gente está a dizer, que já é uma fase que a gente vai abrir lugar, em termos de ter quase tudo de coisa, já pronto para ter muito trabalho. O que está faltando agora é mão de obras, e também material. Para nós, o mais breve possível, pelo menos para abrir aquela primeira fase, que não está a dizer, que é um office, que é lobby, e uma casa de banho para servir público. Não está a gostar dele ser acontecido amanhã? Mas é que é pouco da merca. Sobretanto, a Zona Nova Inglaterra, eles dizem, número é bastante largo. Sobretanto, 20% da comunidade em Guatemala, eles dizem, não é menos que seja o mês de aquelas que estão aparecendo. Se todos os caverdeanos ajudam, na nossa zona, eles dizem, e se ajudam a todos, juntam-mão, para conseguir fazer aquele prédio um bom lugar para a associação caverdeana. Vamos fazer um apelo a todos nós caverdeanos, que é para juntam-mão, e ajudar essa associação a alcançar seu objetivo, que é abrir esse porte desse building. Com bom apoio, e que esse lugar bem pronto, se nós já é capazes de tentar levar para frente nos ideias. todo o dinheiro que nós temos feito, em termos de fundraisers, nós temos que entregar-lhe na cidade de New Bedford. Nós estamos fazendo um jangariação de fundo para pagar taxis, só para pagar taxis, para aguentar esse building. Porque se nós deixaste mais gente esse building, o dinheiro que foi comprado esse building vai ficar perdido. porque toda a gente sabe que nós temos um non-profit organization, deixá-me dizer assim, porque essa é uma confusão entre pessoas também. Nós temos um non-profit organization, esse building é da associação caverdeana, se ele for vendido, nunca tem direito a aquele dinheiro, porque esse dinheiro tem que ser oferecido a outra non-profit organization. Se não poder abrir essa primeira fase, como estou te achando, é um mínimo, é um mínimo, então, portanto, te garantir que tudo, fundraisers que nós fazemos, já não te podem comprar um material para investir ali, já, por exemplo, falando A, B e C, já devem dar-se a mão da obra, porque nós sabemos que na nossa comunidade não tem pessoas talentas e capazes de fazer isto também. Portanto, com o apoio de Bussi Estude, vocês veem-me na cara, com o apoio de Bussi Estude, não te podes fazer esse building. Nosso Estado-deputado de Montlito trabalha todo dia. Me, presidente da associação, eu me tomo na picareta, para ter a lixo para não limpar esse lugar. Portanto, não estou te achando que vocês também, vocês têm coração maior de mim. Não que eu te pedi dinheiro para na bolsa, não te pedi dinheiro para não mostrar os mercados, portugueses, espanhas, tudo que tem esse lugar, que nós também não podemos ter nosso lugar. Se não tiver aquele mínimo de um 50 mil dólares, um 50 mil dólares, aquele mínimo não estava a abrir essa primeira face. Porque esse espaço inteiro já não tem um cost estimate de exceder half a million dólares. mas não grinha assim, nem aquele que não tinha de espiar. Não quer crer half a million dólares, grinha sim. Não crer aquela primeira face, grinha sim. Mas se vou ter aquele half a million, vou crer doná-lo, não está-te mal sim. Não está-te mal, porque é melhor no abril, na totalidade, do que abril, tem um pedaço. Esse 4% que também serve, desde nós meninos até nós idosos. Portanto, se vocês querem saber mais informação, não têm um website, www.cvanb.org. Naquele mesmo website, não tem uma página lá que tem um sinal de Paypal. Não estou a checar, uma data de gente já está familiarizado o que é Paypal. Lá, é só simplesmente, isto abaixo, clique naquele Donation, a Tecnopole Donation Button, clique naquele Donation, filar up um sinal de informação, isto pode ser sinal de Donation, automaticamente, que ele vai diretamente para aquele account. Também não tem no nosso Facebook, que está constantemente também, que não tem update, não te dá informações, em termos daqueles fundraisers que não têm feito, se ele apanhar tudo, coisa naquele internet. Não está disponível, eles podem entrar em contato com nós, através de 508-991-5796. Poder-te chamar a gente, a qualquer hora, se inscrever em um tour ou alguma informação one-on-one, personally, não está disponível para ele. Todo mundo que tem Cabo Verdeanos, que só há essa imagem, que só há essa imagem, que só há esse apelo como te fazê-lo, mas te fazê-lo para tudo Cabo Verdeano. Não te fazê-lo, nem a nome é a Presidenta da Associação Cabo Verdeana, para nós todos. Portanto, se bota até no Japão, manda a gente uma cartinha, vou dar-nos apoio, que não precisa de boa. Nós é forte, não tem capacidade, não tem background, não tem escola, não tem educação. Porquê que nunca te mostras ele? Esse é que é, se diz desculpa, se diz desculpa, é que nunca te unís. Portanto, não unís, não bem mostras. Não fazês lugar ali na New Belt, onde é que é de servir tudo comunidade. Agradecer a todas as pessoas que já dão-se participação deste princípio. Isto é que é uma luta e a gente tem que fazer todo esse esforço ali sim. Realmente, que não querem ter um espaço onde, não querem ter nossa casa. Praticamente, um lugar junto a dizer sim, essa é casa de Cabo Verdeano. Para não mostrar a nossa presença, não tem que abrir esse lugar ali na New Bedford. E quando eu te dizer, é porque ele está ali na New Bedford. Quando eu abri-lo, ele é de tudo isso, ele é de Rhode Island, ele é de Proxon, Boston, ele é de Cabo Verdeanos. Ele não é de ninguém. As pessoas têm essa coisa que estão a dizer. Aquele building é de quem? Ele que tem dono. Foi um grupo de Cabo Verdeanos comprá-lo com o sonho de ser uma associação Cabo Verdeana. Nós dali a mão aberta para receber toda a ajuda que é possível. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada. E muito esperar quando tem resposta de toda a gente. voando California é a próxima vez.